Eu vou dar 50 paus à pessoa que eu comi o melhor polvo da minha vida ontem. O Blanco veio viver connosco. Comprou um carro, um Lamborghini. Ele pôs-me com o meu rabo ao leu. Queria passar-me a Louis Vuitton a jogar raiva em busca do Marvel. Américo vai com o meu homem. E nos 1070 o que vai acontecer é que as mulheres? Estás em contramão? Corrida, corrida! Parece que eu vou embora. Se eu ralhar termino o vídeo aqui. Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu vou dar 50 paus à pessoa que descobrir o frame deste vlog que contém uma bola de futebol amarela florescente. Portanto, tenho que ver o vídeo todo até ao fim, cada frame. E o primeiro a comentar e a mostrar o frame, não é? A dizer que é o minuto tal, ganha 50 paus. Hoje tenho que editar o TikTok que fiz com o Brando. Brando... Prefeste que eu te chame Brando nos vlogs ou queres que eu mantenha o... Mantém o nome do artista. O Juliano. Juliano, o Blanco. O Blanco, o Blanco. E logo de seguida gostava de ir à Avenida da Liberdade. Queria passar na Louis Vuitton e ver um casaco agora para o inverno. Pronto, tenho este, tenho outro da Nike e tenho tudo de casacos de neve. Não tenho assim nenhum casaco... Como é que eu ia te explicar? Aquele casaco que tu metes sempre por cima das camisolas. Porque se eu puser aqueles casacos para a neve que eu tenho da North Face por cima de t-shirts, pode ser t-shirt até, ou camisola eu fico sempre a suar. E todos os que eu tenho assim mais de inverno, que foi assim que fico mais aconchegado, mais chill, tenho dois. Pronto, estou sempre com os mesmos casacos. Já me mandaram bocas também a dizer que estou sempre com os mesmos casacos. Então, queria ir lá a LV, ver o que é que eles têm e se calhar comprar um casaco. Depois, o que é que eu queria fazer mais? Queria agradecer a toda a gente que nos segue e que continua a apoiar desde os primeiros vlogs, que eu sei que há alguns. Muito obrigado pelo vosso apoio, vocês são os maiores. Entretanto, acho que já está decidido. O Blanco vem viver connosco e é isso. Blanco, o que é que tens alguma merda a dizer? Vai ser uma jornada top. Vou passar aqui uma temporada aqui na casa com o pessoal. Vamos gravar grandes vídeos, grandes conteúdos. Só podem esperar coisa boa porque... Coisa má daqui dessa dupla... É impossível, impossível. Eu vou precisar de um carro, como eu já disse, eu gosto muito de conduzir. E andar sempre a depender de alguém não é muito a minha cena. Então, provavelmente, vou comprar um carro, um Lamborghini. Não, vou comprar um carrinho. Digam-lhe um carrinho fixe que dê para comprar até uns 30k. Um carrinho top. Que vocês achem que seja a minha cara. A minha cara. Agora vai haver, olha, memes de, tipo, BMs 320 e a cara dele. E ele, tipo, pôs-lhe a BM no nariz e, tipo, é a tua cara. Então, façam esses memes, por favor. Gostava de ver. Imagina, uma foto do Blanco que colocam no nariz e depois, tipo, o carro. Vamos ver como é que as coisas correm. Esperem coisas boas. Américo, tens alguma coisa aqui para dizer aqui no meu ouvido? Olá. Boa tarde. Segurança. Cara de prisioneiro. Nada, cara de prisioneiro. Cara de prisioneiro. Pessoal. Ei. Ei. Eu não tenho frio. Sabiam que o Américo nunca tem frio? O frio tem medo dele. E o frio tem frio de mim, che. Tu, que ainda não comentaste, ainda não deste like, estás à espera de quê? Ah? Aham. Estás à espera de quê? Já deste like? Não, não comenta. Ah. Comentem. Américo. Olá pessoal. Gostas das minhas pantobas? Foi presente a minha mãe. Ok, rapaz. Já tomámos banho, já comemos, já saímos de casa. Estamos agora a ir em Musca do Marble. Vamos lá buscá-lo. Para irmos à Avenida Liberdade. Ele também vem connosco. Ele também queria ir lá. Então vamos lá passar. Vamos à Avenida. E depois, de seguida, vamos até ao Castiço. Porque, pá, eu comi o melhor polvo da minha vida. Ontem lá, polvo alagareiro. Tipo, uma estupidez de prato. É mesmo uma estupidez. O polvo alagareiro ali é uma coisa mesmo, mesmo, mesmo única. E já agora, eu ofereci um jantar a duas pessoas no meu Instagram lá no Castiço. Portanto, se tu não me segues no Instagram, estás a perder bastantes coisas fixas. Uma série de coisas. Porque eu costumo ser muito ativo lá e gosto de recompensar os meus seguidores. Então acho que é uma boa oportunidade para me seguires. Tens aqui o Insta. E não percas mais oportunidades boas assim. Vamos embora. E já, vamos arrancar. Vamos voar! E já, rapazes, é o seguinte. Eu não percebo como é que isso acontece. Como vocês podem ter visto, alguns de vocês, os que são mais assíduos, devem ter visto que eu pus um vlog no dia 29, depois tirei logo a seguir. E vocês perguntam. Por que é que tiraste o vídeo? Porque o Gonçalo pôs um shot em que eu estou todo nu a olhar para o espelho. Por que é que foste gravar todo nu? Não, Gonçalo. A questão é, por que é que tu não tens olhos a editar? Mano, eu até podia ter gravado um p***. Tu cortas isso tudo. Ele pôs-me com o meu rabo ao leu. De quatro. De quatro também não. De quatro também não. Imagina, mano. Que f***. Imagina. Mas pronto. É isso. Tirámos porque eu estava nu num frame e dava para ver completamente. Nem sequer estava desfocado lá atrás. Não, não. Dá mesmo para ver? Não, eu só vi o comentário. Eu não vi. Por que é que comentaram? Um homem todo nu. E o Mateus, 4 e 20. Eu cliquei no 4 e 20 e estava bruto. Não, não. F***. A sério, reza para eu não estar no TikTok amanhã. Bem, siga lá para a avenida. Bora. Vamos jogar Raiby. E aí, rapazes, estamos agora aqui na Fashion Clínico. Na LV, não deixaram filmar. Então, lembra-se quando eu encontrei o Quaresma aqui, bons momentos. Olá, tudo bem? Aqui tens mais variedade, já. É tipo a tua t-shirt? É, a minha t-shirt em versão suede. Diga. Bem, rapazes, vi ali uma camisola da AMI. Uma marca que já tinha-me puxado algum interesse. Gosto muito do design deles. E gostei também do tecido e da sensação da camisola vestida. Só que o fita em si era bem curto aqui. E depois era bem longo nas mangas e não é muito o meu estilo. Acabámos por abortar. Não levámos nada. Ok, rapazes. Bem, não gravámos nada no jantar. Mas pronto, tivemos basicamente a comer. Estamos cheios de fome. Agora, estamos a ir para casa. O que é que acham que vai acontecer em 2100? Eu quero ver a resposta do Américo. 2100, não vai haver pessoas. Ah, é isso. O Américo vai com o meu homem. Nunca! Mentiroso. Ok, Gonçalo, o que é que achas que vai acontecer em 2700? Acho que o nosso mundo vai enfraquecer gradualmente. Até atingir um limiar. Tranquilo, velho. Em que haja um evento de destruição massiva que forçosamente obrigar um reset ao planeta Terra e aí as pessoas vão começar outra vez do zero ou começar com bases muito elementares outra vez a reconstruir a sociedade. E há W. Por teu TikTok o mundo vai acabar no dia 31. Ah, vai. Porquê? Sei lá, eu mais um vidente qualquer aí no TikTok. Um velho, cego que anda a adivinhar aí quando é que o mundo vai acabar. Prontos, diz que é no dia... Tipo, ah, você sabe quando o mundo vai acabar? O TikTok é a fonte de informação mais fidedigna do América. É lá que ele tira todos os factos da cabeça dele. É lá que ele... A mente do gajo é o TikTok. É mesmo. O nível de instrução superior dele não é ensino secundário, nem ensino primário. É TikTok. Já, vocês ficam ali os jornais ou fica a ver TikTok? É lá que vai acontecer, mano. Em 2070 o que vai acontecer é que as mulheres vão ganhar um grande poder sobre a organização cívica dos homens. Os homens vão se fragilizar cada vez mais e assim consequentemente os filhos... Acho que eles já passaram. Já passaram? E aí para o velho? É a minha rotunda. Pode virar aqui. Corrida, é a corrida. Posso ir para trás? Pode. Podia, não podes, eu acho. Não, não, dá para ser no código. Estão a cagar. Estás em contramão? Encontramão não. Estás em contramão, roivo? Não, não. Estás em contramão, né? Estás? Estás em contramão mesmo. Estavas em contramão? Estavas, mano. Estavas, mano. Agora tens de vir aqui à direita. Ai, que droga. Aqui à direita, não é? Vou fazer isso. Ai, c******. Não é para aqui. We gon dá. É para antigo. Bem, e o que vai acontecer é que nós vamos entrar numa linha estagnada de evolução. O que é que isto quer dizer? A maior parte das coisas que foram inventadas de grande importância para a evolução do homem foram inventadas por um homem. Então o que vai acontecer em 2070 é que vamos entrar num período de determinação. Não vamos evoluir. Elas vão f***er, como querem f***er. Acho que vai haver uma taxa de suicídio tão grande. Vão-se andar a matar porque não encontram um objetivo de vida. Vai ser tipo horrível. 2070 vai ser horrível. Mas vai ser muito isto. Concordas, Gonçalo? Concordo. Concordo. Vamos agora ficar à espera até 2070. E ver o que é que acontece. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Fica bem. Tchau tchau, rapaziada. Tchau tchau. Tchau. Rapaziada, rapaziada. Chegámos a casa. Passadinhos. Foi assim este dia, não foi? Foi giro. Foi giro. Estamos ali com o Marvel. Estamos também a despedir-nos. Mas também a voltar brevemente. O Rei Julián. Blanco só vai quarta-feira, mano. Sim, mas estamos a despedir já. Faltam só 3 dias. Estou a dizer. Vamos a despedir. Blanco. F***, mano. Foi um prazer, mano. Faz boa viagem. Foi mesmo um prazer ter-vos cá, meu p***. Como assim? O Américo diz que vai... Eu disse assim. Também estamos a... Já nos a despedir do Rei Julián daqui a um dias a levar. E eu disse assim, mano. Ele só vai quarta-feira. Sim, mas... E ele... Mas já estamos a despedir. Oh, ok. Uma despedida longa. Uma despedida longa. Uma despedida longa. Despedida moçambicana. Parece que eu vou embora. Mas é só daqui a 3 dias. Mas já se estão a despedir. Mas eu volto. Eu volto. É isso que eu estava a dizer. Eu vou e volto. Eu vou e volto. Pode ser que vai sair dali. Toma. Meu Deus, Patrícia é forte. Ele é preto, né? Ele é preto, né? Ele é preto ao pescoço. Ele é preto ao pescoço. Não sai daqui mesmo. Dá o teu gancho com mais força aqui. Ok. Próco. Não, dei mal, peraí. Próco. Dá, Américo. Agora, Américo. É, Américo, agora vai. Se eu falhar, termina o vídeo aqui. Já pode acabar.